Boas, boas pessoal! Bom dia! André Oliveira, brasileiro na Europa! Tudo bem com vocês? Maravilha! Antes de falar quais são as 10 cidades mais caras para se viver em Portugal, eu acho que essa informação é bem importante, eu quero pedir um favor a vocês. Escreva aqui embaixo nos comentários que horas mais ou menos que você costuma ver os vídeos e de onde é que você está falando, porque se você está falando no Brasil, quando você falar 10 da manhã, por exemplo, eu sei que tem a ver com Portugal 4 horas de diferença ou 3 horas de diferença, tá? Então escreva mais ou menos que horário que você costuma ver, se é de manhã, tarde ou noite, se é à noite, que horas e de onde você está falando, certo? Vai me ajudar bastante para entender que horas que eu lanço os vídeos, tá? Maravilha! Muito bem! Essa é uma pergunta muito comum quando eu faço as sessões do WhatsApp, porque essa sessão do WhatsApp é muito legal para quando você está planejando a sua viagem de reconhecimento. Então, durante esse bate-papo, nós vamos conversando, você vai me falando, por exemplo, o que é que você gosta de fazer, morar mais perto do campo, morar perto da praia e tal, tal, tal. E aí eu vou tentar ajudar você a fazer o roteiro de viagem para você não conhecer cidades que não vão te interessar, para você não perder tempo, ok? E aí, juntos, vamos criar um roteiro de viagem. E aí, essa pergunta é muito comum, André? Pô, então, quais são as cidades mais caras que tem aqui em Portugal? Eu já vi vários artigos, vou só ressaltar um aqui, mas bate mais ou menos com quase todos, né? Com uma diferença de uma cidade aqui que eu não tinha visto antes, mas todas elas aparecem sempre como as mais caras. E é natural também pela qualidade que elas têm, tá? Vamos lá! Muito bem! Então, Lisboa aparece, claro, em primeiro lugar com 2.231 euros por metro quadrado, ok? Lisboa em primeiro lugar. O que é que eu acho? Só para você entender. Se você comprar um artigo no continente de Lisboa e você ver aqui até o Eiras, é bem provável que esse mesmo produto tenha o mesmo preço, tá? E aí você fala, pô, André, então quando você fala de preços, o que você está falando? Aqui nesse caso, desse artigo aqui, falando de preço de apartamento, preço de aluguel, de compra, etc. Ok? Porque, no geral, se você for comer em Lisboa ou em Oeiras, que são duas cidades apontadas como uma das mais caras, no geral é tudo muito parecido. Então, tem a ver com apartamento, tá? Olha, esses dias, rapidamente, eu fui comer num vilarejo mesmo, pertinho de Vena do Pinheiro, perto do Mafra, e duas pessoas, um prato gigante, sobremesa, vinho, café, tudo, você imaginar, pagamos 11 euros, duas pessoas, comida espetacular, uma carne macia, assim ó, não, sem comentários, até fiquei super impressionado. Coisa que aqui em Lisboa, você iria gastar aí a volta de 25, 26 euros. Mas, supermercado, provavelmente o preço de um produto aqui em Oeiras ou Lisboa, é igual desse vilarejo, porque o continente é continente em quase todo lugar, tá? Então, é isso que você tem que avaliar, ok? Muito bem, primeiro lugar, Lisboa, aqui depois explica alguns critérios, mas, basicamente, tem a ver com o preço do metro quadrado. Cascais, em segundo lugar, Cascais, em segundo lugar, com 1.800 euros o metro quadrado, na média, atenção, né, gente? Claro que há casas lá de 5 milhões, atenção. Loulé, em terceiro lugar, essas três cidades eu conheço, tá? Tanto Lisboa, claro, Cascais, estou sempre lá com o tour. Lisboa também. Loulé, conheço bastante, já fui lá várias vezes. Lagos, não fui ainda, não conheço, Lagos, não conheço. Quarto lugar, Lagos, só lembrando, então, Lisboa primeiro, segundo Cascais. Terceiro, Loulé, Loulé. Quarto, Lagos. Quinto, Oeiras, é onde eu vivo, conheço bem aqui Oeiras. Aliás, o tour passa por Oeiras, passa por Cascais. Sexto, Albufeira, cidade do meu amigo Fegurme. Albufeira, com 1.474 euros o metro quadrado, na média, atenção, cuidado. Sétimo lugar, Lagoa, não conheço, nunca fui, tenho que ir lá conhecer. Lagoa, no Algarve, o preço por metro quadrado das Casas de Habitação ronda os 1.389 euros. Esse valor resulta da média entre as habitações novas e as já existentes, e que foram transacionadas, tá? Muito bem. Então, quinto lugar, Oeiras, sexto, Albufeira, sétimo, Lagoa. Oitavo lugar, Tavira, Tavira, no Algarve também. Já viram que o Algarve tá bombando aí das mais caras, né? Depois, Funchal, essa pra mim foi a grande surpresa, eu não sabia disso. Isso que eu falei pra vocês, que pra mim foi a grande surpresa. 1.304 euros por metro quadrado, o Funchal, na região autônoma da Madeira. Tá aí no nono lugar das mais caras de Portugal. E depois, décimo lugar, Vila do Bispo. 1.276 euros o metro quadrado. Fica ali próximo da região do Alentejo, se eu não me engano, tá? E é isso aí. Então, eu acho que essa informação ajuda pra você também fazer as suas pesquisas, né? Claro que, pô, são só 10 cidades, deve haver aí da décima à vigésima, mas aí entre a décima e a vigésima você tem um grande número de cidades interessantes pra você alugar ou comprar seu apartamento, ok? O que é que você achou dessa informação? Te ajudou ou não te ajudou? Põe aqui o seu comentário. Você conhece alguma dessas cidades? Pra mim, a grande surpresa realmente foi o Funchal, não sei se pra todos também foi, mas as outras já sabia que são mais ou menos caras, então tava dentro da minha pesquisa, ok? E se você quiser fazer uma sessão comigo, tá aqui embaixo os contatos, também tem o meu e-mail aqui embaixo, vou pôr aqui embaixo o e-mail pra você agendar uma sessão no WhatsApp, ok? Pessoal, muito obrigado e com certeza nos encontramos no próximo vídeo, olha só aqui o 28 de Lisboa, tá?